Estamos chegando aqui pessoal, na Feira Livre da cidade de Puxinanã Essa feira acontece também toda segunda-feira Logo cedinho da manhã, estamos por aqui, já tem já bastante barraca já montada por aqui A pedindo a você que não é inscrito no canal, se inscreva, você que gosta, que curta, que você que assiste Vai se inscrevendo aí no nosso canal, vai deixando aquele likezinho, para estar fortalecendo aí o nosso trabalho Vai fazer aquela pesquisa aqui, mostrar, bom dia meu patrão Como é que está o preço aqui hoje, das frutas? Olha aí, abacaxi de 5, mamão de 4 Abacaxi de 5, mamão de 4, batatinha Esse é o cará? Está quanto? 5 reais o quilo O caquizinho? O caquizinho é quanto? 5 reais o caquizinho? 3 reais a unidade, né? Tem a maçãzinha verde É pira Ah, é pira Pira A conta a maçã? 7 por 5 E o maracujá? 7 reais 7 reais o quilo, né? Primeira Obrigado, bom Boa feira aí, meu amigo Está se estendo mais por aqui, pessoal E subindo ali a outra rua É a princípio Quanto está o coito hoje? 2 reais, meu patrão Calma aí, 2 reais 2 reais Está no preço, hein? E novinho aqui, pessoal Olha o mói grande Outro dia estava 5 reais o mói desse Ah, então Está baixando 5 reais aí, pessoal A gente chega a estar cheirando Quanto o cofo? 10 conto, viu? 10 conto a unidade, né? O mercado está escasso É E ali é o verde, né? Tem o branco e o verde, né? O brócolis É o brócolis, né? Isso é bom demais Eu gosto Aí, ó Valeu, meu amigo Valeu, meu Deus Boa feira aí, bom negócio aí Não presta os coentos dele, pessoal Chegou a 5 reais o mói de coentos Olha aqui a porta do ar Bom dia, meu amigo Está quanto hoje a tomate? 8 reais 8 reais, né? 8 reais hoje aqui, ó 8 reais a tomate dele hoje aqui, ó A batata está quanto, patrão? A cenoura A cebola 10 reais a cebola aí E a batatinha está bonita Quanto ela? 8 reais 8 reais também Está bonita ela aí Obrigado, meu amigo Quanto a goiaba bonita hoje, patrão? 5 reais o quilo aí, ó Essa está bonita toda, ó E o abacato bonito também, hein? Vamos só vendo coisa boa aqui, ó Quanto o abacato? Abacato é 6 reais o quilo 6 reais o quilo Uma mãozão bonita Tem laranja Laranja é quanto, patrão? 6 por 5 6 por 5 Obrigado, meu amigo Aqui é a barraca da banana aí, ó O carro da banana aí, ó É duas semanas, né? O pessoal está comprando aí a banana Daqui pra frente, pessoal É a, vamos dizer assim É o principal da feira, né? Ali era só no início, ali Estava chegando Chegando aqui na barraca do E aí, meu patrão? Eu falei que vinha hoje? É que vinha, deu mais da graça Hã? E aí, joinha? Como é que tu tá aí? Filé, ó Como é que a gente vem pra feira sem camisa? Ganhou mais uma, né? Hã? Ganhou mais uma, né? É o tipo do povo Seleção Sem a seleção Oxi Milagre mesmo E aí, que presteu? Pesteu boa toda Primeira mesmo Aí, o ladrão é ele ali, ó É ele que tira, é? Pode virar 5 vizinhos, não Show, como é que tá o preço hoje aí? Promoção Bacinho de 25, quilo é 10 5 reais o quilo E a abacaxi? 2 é 5 Promoção E essa goiabona? 5 reais o quilo hoje Isso, 3, 2 é 5, ô Primeira mesmo Zerou Caralho Caralho é 4 reais o quilo, meu patrão Batata doce 4 reais também Hoje vai 3 quilo por 10? Hoje vai 3 por 10, hein? Promoção pra terminar, mano Desenrolado Bom Olha o luxo Olha o show, tamo junto, vizinho Valeu, meu garoto Quarta-feira a gente se vê lá em Campina Grande Se Deus quiser Tá ligado assim, meu Tá aqui, ó Miguel Olha o Pix Olha aí E aí, no... Vai, vizinho Vai Eita, olha pro Pix Olha pro... E aí, meu patrão Como é que tá aí? Olha pro Pix Como é que tá a banana hoje? Tem preço ou não? Tem uma de 5 reais Tem duas para o outro 5 2 por 5 aqui? É mais barato Sai pro China, não Rapaz, 2 por 5 aqui? É Eu fico triste E tem um caixão de banana assim, ó Só paga 20 reais Aí, ó Coisa linda aí, ó É 2 por 5 aqui, pessoal Lá em Queimada tá 4 uma dessa É Por isso que é bom comprar em Feira Livre É verdade Aí, ó Valeu, meu amigo Obrigado, um Valeu Tamo junto E a manga hoje, patrão Tá quanto? Extraíra E 4 por 5 faz 5 por 5 5 por 5 a 1 real E a uvazinha? A uva de 12 reais Posso roubar uma aqui? Com certeza, patrão Tá bom Essa aí tem 6 sementes Tem a ver E a graviola? Não, a Acerola 2 reais A bandeirinha aqui, ó A maçã tá bonita Quanto, hein? 5 reais o pacote 5 reais Bonita ela Valeu, meu amigo Obrigado Tamo junto Na hora, meu amigo 5, 5, 12 Quanto bom não foi? 5, da 12 Aí a parte da melancia aqui, ó Dá 10 e 13 Feira ali Que é grande, pessoal Essa feira aqui, ó Ai, não É o show Tu abandonasso aí? Hã? Fugida não, abandonasso Virou empresário agora Sozinho agora Não quer mais trabalhar com show E aí, quanto é que tem esse mamão? Mamãozinho Esse só paga 4 reais 4 quanto? 4 reais E o abacacazinho? Abacazinho 3 reais 2 por 5 2 por 5 aí, ó E esse abacaxi docinho? 3 reais Levando 2 só paga 5 Será que ele amarelinho por dentro Igual por fora? Isso aí é É o mel Isso é o mel É o mel aí, ó Valeu show, tamo junto Valeu show Somos não, pô De jeito nenhum Estou desimilando por aqui, mano Eita Bom dia, moço Quanto é que tá aqui a uva? 12 reais 12 reais o quilo, né? É que tá aqui o abacato grande Quanto tá aí, hein? 7 reais o quilo Graúdo todo E a pinha? 5 reais o pratinho 5 reais o pratinho aí, ó Obrigado, moço Barraca bonita aqui, ó Meu patrão, bom dia Vou botar o saquinho hoje O saquinho Qualquer um Como é que tá, meu amigo? Qualquer um, 2 reais Primeiro aí, ó Qualquer um, 2 reais aqui, pessoal Tem batatinha, tem Tomate, cebola E tudo um pouquinho aqui, ó Valeu, obrigado, meu amigo Valeu, valeu Obrigado É a banca do tempero, meu patrão? Aqui tem de tudo um pouquinho Quanto é que tá o alho, patrão, hoje? Tem de 3, tem de 5, aí 3 e 5 aqui o alho Aqui, ó Aí tem um saquinho de tempero a quanto? De 2 e de 5 aí também De 2 e de 5 também, hein? Enrolado Aqui o cara compra o alho Compra tudo de Num lugar só Valeu, meu amigo Obrigado Valeu, vai tudo bem Sai daí Vem que tá ali Vem que tá ali Vem que tá ali Vem que essa alface 2 reais também, patrão Tá quanto? 2 reais 2 reais, rapaz Rapaz, tá no preço hoje aqui, viu Vem que tá 2 também Sabe, eu filmei lá em Campina Grande Então um pezinho desse tava 5 5 reais 5 reais E tá 2, é? Eu tô mesmo que planta Ah, você mesmo, né Você planta onde? Pai de Homingo aqui Ah, em Pai de Homingo, né Pai de Homingo, região aqui Próximo ali a Gente de Papo? É Pegadinha, né Primeira, obrigado, meu amigo Valeu Opa, aqui tá bonito também o couve Quanto é o couve? 2 também 2 também, aí Eu planto também Pranta também, né Primeira, tá um preço bom aqui, viu Valeu mesmo Fala, meu jovem Quanto tá o saquinho da tangerina? 5 5 reais, sacão, pessoal Bastante tangerina aí, ó Primeiro e o maracujá Tá quanto? 5 também E a manga? 2 reais a manga A unidade? A unidade, né Graúda toda aí Olha o tamanho da manga aqui, pessoal Essa é grana, viu Valeu, meu amigo Obrigado, viu E aí, meu amigo Essa é a feira livre aqui, pessoal De Puxinanã A gente filma aqui O sol atrapalha um pouquinho Aqui tem bastante coisa aqui, viu Bastante aqui Ó, rapaz Tem uma coisa boa aqui Que eu gosto Que é machixa Olha que coisa boa aqui, ó Machixa graúda, hein Primeira mesmo, hein Mais machixa aqui, ó Quanto tá o morrinho do machixa, senhora? É o senhor, né? 2 reais 2 reais Bem verdinho, hein Esse tá a primeira mesmo, pessoal 2 reais Aí a farinha aqui Tem farinha de 8 8 7,50 E tem de 7 ali, ó Meu amigo, bom dia Quanto é que tá a carne seca hoje? 35 Essa carne seca aí Boa toda aí, ó Valeu, amigo Obrigado Olha Coisa boa aqui Só tem a parte da bolacha aqui, ó Vamos aqui no Tem Cuca aqui Feira arrumada aqui, pessoal Feira coxina, né? Porque a gente filmando aqui Escondendo um pouco do sol Que a gente tá A favor do sol Aí atrapalha um pouco Nessa barraca aqui Vamos virar um pouquinho Olha que coisa bonita tem aqui, ó Caju, pessoal Olha que caju bonito aqui, ó Primeira mesmo Deixa eu ver quem tem essa banca aqui, né? Tá quanto caju, patrão? 3 caju com 10 3 caju com 10 aqui, pessoal Nessa época é que é mais escasso, né? Um pouquinho mais carne Arraca bonita dele aqui, mano Quanto tá o melãozinho, amigo? 4 4 reais o melão 4 reais E a macaxeira? 4 também o quilo, né? Primeiro, obrigado, hein? Esse tá grande, amigo? Esse aqui tá primeiro Tá primeiro mesmo Tá quanto? 2 por 5 A 2,50 A 2,50? É, exato Rapaz, de graça, meu amigo Sabe quanto eu perguntei em Campina Sábado? Tamanho de nada 5 reais 5 reais Tá nos preços mesmo Dela aí hoje, hein? Verdinho Dá pra arrecadar verdinho mesmo Primeira mesmo 5 reais, né? 2 por 5 Móis grande, hein? Por isso que é bom comprar em Feira Livre, né? E o homem já vai passando aí de novo, ó Vamos trabalhar Isso aí Barraca bonita aqui Vê essa doalha Interessante aqui, ó Geralmente a maioria das pessoas que vêm daqui Alface, panha de cor, pessoal São tudo plantado aqui na região É... Pai Domingo, Genipapo Essa região aqui Tudo isso É bem pertinho aqui Do lado aqui Bem do lado aqui mesmo Quanto tá a jaca, amigão? Já caiu de vários preços Tem de 7, de 8 É dura? É mole É mole, jaca mole Aí a goiabona Goiaba tá de 5 reais do quilo 5 reais do quilo Tangerina Tá de 4 por 5 4 por 5, aí, ó E o mamão, amigo? O mamão tá de 2 por 5 2 por 5, obrigado, um 2 por 5, aí, pessoal Eita Vai encher o saco aí, amigo? Vai encher o saco? Eita barraca bonita, né, rapaz? Isso é a barraca da tentação Tá comprando ou tu vendo? Não, eu trabalho Ah, tu trabalha aqui, né? Olha quanto aí, amigo, hoje? Depende da bolacha, né? Quanto? 6 reais 6 reais E o bolinho? Bolinho de saia Isso é bom demais, hein? É a barraca da tentação, olha aqui, ó Essa coisa é boa Valeu, amigo, obrigado, um Sacola? Obrigado, um abraço Valeu Aqui é a sacola, amigo Olha que macaxeira Agora a macaxeira aqui tá primeira Quanto é essa macaxeira, amigo? 3 reais Agora é para a primeira Essa tá primeira, amigo Essa cozinha é na água fria Essa aí é que nem é minha, irmã Não pode ver fogo, não Eita, rapaz Essa tá bonita mesmo Essa aí, ó Macaxeira 3 reais 1 quilo dela aí, ó Boa toda Obrigado, meu amigo Experimentar um bonito aqui, ó Esse tá bem verdinho, pessoal Feira bem grande aqui É a feira de Puxinanã Já teve o privilégio de filmar ela aqui Eu acho que se não me engano As duas vezes É a terceira vez que a gente tá filmando aqui A feira livre de Puxinanã Vamos ver aqui Quanto tá o queijo de coalho Bom dia, meu amigo Quanto tá o queijo de coalho? Como é que tá? 27 reais 27 reais o coalho Queijo de coalho cru E o manteiga? Ah, esse é o Manteiga acabou Ah, acabou Esse é o pré-cozido Esse é o pré-cozido 30 reais o quilo A pecinha é com o quilo já Esse pré-cozido ele é mais pra assar ou? Pra churrasco Pra churrasco Eu sei Mas pode comer cru também De jeito que você quiser A manteiguinha Manteiga da terra pura É 35 35 Doce De leite Doce de leite 250 gramas É 6 reais 6 reais Manteiga cremosa 200 gramas 6 reais também É cebó isso com a Com a No pão No pão Na batata De todo jeito eu construo E é bom demais É primeiro do Ei, meu amigo Obrigado Um abraço aí Boa feira aí Tudo bom Tudo de bom Tem na feira Pessoal A gente tem conta De tudo um pouco Vamos dar uma passadinha aqui Vamos passar aqui No mercado público também Esse é o mercado público Aqui pessoal A parte da carne É o mercado público novo Da primeira vez que eu filme Era do outro lado Não era desse lado aqui Não, era do outro lado E não era organizado Igual tá aqui hoje não Hoje tá organizado aqui Primeiro mesmo Tá bonito o negócio Ó Opa Olha que coisa Como é que tá aqui hoje aí Ó Ô meu patrão Como é que tá Tá comprando Vendendo Não olhando Tá vendendo aqui Ah, sua banquinha aqui É aqui Ah, rapaz Ficou bom É a primeira vez que eu vim Depois que fizeram aqui Era do outro lado, né É Ah, rapaz Aqui ficou bem organizado Ficou primeira mesmo A quanto hoje é a carninha de porco Dezessete 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 reais aqui pessoal Olha Primeira mesmo aqui Só vende carne Carninha de sol Ah, tem carninha de sol aqui também E a quanto Trinta reais a carninha de sol Aí, ó Primeira Valeu, meu amigo Obrigado, não Valeu, cara Valeu, abraço Olha aí, ó Aí Ah, rapaz Olha aqui, ó Ficou bem organizado, pessoal Agora ficou bem organizado mesmo aí Primeira, primeira de luxo Escolhendo aqui uma carninha pra levar O osso tá quanto, patrão, hoje? O osso A partir de dezoito Aí, a partir de dezoito reais A carne com osso, pessoal Tá no preço mesmo, hein A partir dezoito reais Bom, de verdade Opa Olha aí, ó A desmontazinha bem Bem organizada Ficou, pessoal Umas carninhas por aqui, ó Agora aqui tá bonita Aqui a banca, ó Banca bonita aqui, ó Carninha de porco Tá quanto, patrão? Dezesseis Dezesseis reais aí, ó Tá no preço Tá bom todo Dezesseis Quanto aí, ó Chefe com osso aqui Tá quanto hoje? Meu amigo tem de vinte 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 e dois Vinte e dois Sem osso tem a partir de trinta e dois Trinta e dois Primeira Obrigado, meu amigo Carninha de só Carninha de só De porco Tá de vinte e dois Ali tá de trinta e três o quilo Eita, esse aqui é o tal do cupim, hein É Tá quanto quilo o cupim? Trinta reais É isso na brasa, hein? Ah, esse tá primeiro, pessoal Olha só Dá uns dois quilos aí, seu mãe Banha aqui, ó Eita, rapaz, aí, ó Essa tá boa toda também Isso na brasa Quarenta contas Obrigado, meu amigo Tudo de bom, hein? Acho que ele tem dois lados, pessoal Um lado Tem dois lados aqui, ó E o Raquel tá por aqui, ó Como é que tá, meu Raquel? Tá tudo bem Tudo na paz? Tudo bem Na luta? Na luta Se você tem uma viajada, você botou a fata de novo Tô de volta na luta aqui Essa é a esposa? É Meu nome? Dona Adriana É um prazer conhecer a senhora E o Vaquerim? Tá estudando Tá na escola Aí tá sério Aí tá sério E aqui, a carninha aqui de porco Ah, quanto essa carninha de porco? Isso é dezoito, faço dezessete Olha E quem diz é o cliente Depende da quantidade Ah, rapaz, tem isso também Quem diz é a demanda Aí tá sério E hoje você Eu me convidei faz muito tempo Essa aqui é a minha fregueta Cida Vem cá, minha irmã Dona Cida Dona Cida Olha aqui Olha o patrão pra mim Ela tá com vergonha Ela tá encabulada Uma luta pra eu vir aqui Mas vem hoje Mas vem hoje Graças a Deus Graças a Deus Eu tô pro cá E vai provar Você veio e vai provar Do que é bom aí Vai provar? Vai Mas não tá cozinhado Mas quem chega aí em casa Cozinha Meu irmão Foi um prazer Mais uma vez Estar aqui Você me recebendo Sempre a gente se vê Lá na fila de Campina Conhecer a sua esposa Aí também Foi um prazer Qualquer coisa A gente se vê em Campina Tá indo? Tá indo pra Campina? Tô Tô sempre no lirreiro Pronto E quero mandar um abraço Pra Pedão Lá em João Pessoa Transportando Pra Gastei Avocati De Sapé Pra João Pessoa Mil E aí Zé Cangaia E o resto É da demanda Do povo lá Muito obrigado E um abraço Pro Raquerinho Um abraço Pro Raquerinho E Corrinha Aqui Esse é a mulher Mais famosa Aqui Olha minha esposa Dona Corrinha Obrigado amigo Foi um prazer Conhecer a senhora Tudo de bom Valeu Raquete Tamo junto Misturado Ah meu irmão Aí tá sério Valeu amigo Um abraço Como é que tá meu amigo? Bom dia meu patrão Como é que tá o preço Aqui hoje? A doze reais A doze reais A doze reais Aqui pessoal Os miúdos dele aqui Primeira de luxo É a tripa Buxo Bofe E fígado Valeu amigo Tamo junto Valeu vaqueiro Um abraço Tchau tchau Uma hora Valeu Encerrando aqui pessoal Por hoje Abraço aí pra Cacto Bolo de Torta Diretamente João Pessoa Capital Dois endereços Mangabeira e Manaíra É a Cacto Bolo de Torta Esse negócio de dieta Esse negócio de dieta É coisa séria gente Dieta não é brincadeira Por exemplo Eu estou de dieta já Há dois dias O que é que eu perdi? 48 horas Hum?